Música Olha a Tia Lua aí mostrando também que sabe dançar Música Fazer a nossa saideira pra ela curtir, olha o céu das artes, parabéns pro céu das artes aí, feliz aniversário, vamos abrir! Música 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 E a galera do Zumba mostrando que sabe, e a Tia Lu tá no meio também! Música Vai Tia Lu, volta aqui também! Música 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 Música